Se as suas operações de pesagem incluem diversos tipos de produtos, você pode economizar tempo cadastrando até mil itens. Com isso, no momento da pesagem, você consegue chamar o respectivo produto e ainda rastrear, posteriormente, todas as operações realizadas com o mesmo. Para realizar o cadastro de um produto, você precisa estar logado na balança com privilégios de administrador. Para saber como criar um perfil de usuário com tal permissão, assista ao vídeo Banco de Dados de Usuários. Pressione agora a tecla Banco de Dados e, com a seta para cima, vá até Visualizar, Editar e tecle Enter. Novamente, com a seta para cima, selecione a opção Produtos e confirme com Enter. Pressione a tecla Inserir. Com Adicionar novo registro no display, aperte o Enter e será indicado o nome novo. Confirme com Enter novamente. Com as teclas direcionais, insira o nome do produto e tecle Enter. Para facilitar todo o processo, você também pode conectar um teclado USB de computador para inserir os valores de forma mais rápida e fácil. Com a seta para cima, vá até Código. Caso queira inserir algum, tecle Enter, insira-o e confirme com Enter. Nesse caso, vamos inserir o código 14. Se o produto a ser pesado possuir código de barras, com a seta para cima, vá até EAM. Tecle Enter, insira o código de barras, utilizando as setas direcionais ou usando um leitor de código de barras. Aí, é só apertar o Enter para confirmar. Se o produto em questão for um item que será utilizado para dosagem, entre com o peso-alvo a ser atingido. Para isso, com a seta para cima, vá até Massa e tecle Enter. Digite o valor da massa do produto e confirme com Enter. Nesse caso, vamos usar a massa de 50 gramas como peso-alvo. Este valor será usado apenas quando este produto estiver selecionado no modo dosagem. Caso o produto venha em um recipiente próprio, cujo peso seja conhecido e você deseja descontar esse valor, com a seta para cima, vá até Tara e tecle Enter. Digite o valor de Tara ser descontado e confirme com Enter. Dessa forma, quando esse produto for selecionado, o valor da Tara inserido já será descontado automaticamente. Para casos em que você precise verificar o peso determinando uma faixa de aceitação mínima e máxima, é necessário determinar os valores. Para isso, com a seta para cima, vá até Mínimo, aperte o Enter e insira o valor mínimo desejado, confirmando novamente com Enter. Com a seta para cima, vá até Máximo, tecle Enter e insira o valor máximo desejado, confirmando com Enter. Esses valores serão usados apenas quando este produto estiver selecionado no modo Verificação de Peso. Finalizando o cadastro do produto com a seta para cima, vá até Tolerância, pressione Enter e digite o valor que desejar para a tolerância, sempre em porcentagem, confirmando com Enter. O valor da tolerância está ligado diretamente à dosagem, portanto, somente estará em uso quando este produto estiver selecionado no modo Dosagem. Caso algum campo de cadastro não for necessário, basta deixá-lo em branco. Pronto! O produto está cadastrado no banco de dados. Pronto!